Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje eu tô aqui pra gente dar uma dica de duas séries que eu amo muito. Eu já falei dessas séries aqui no canal, mas eu quero indicar elas pra vocês mais uma vez. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Resolvi trazer um vídeo sobre duas das minhas séries favoritas dos últimos anos. São séries que eu acompanhei ansiosamente, uma delas já tem sete temporadas e vai acabar agora na sétima temporada. E a outra tem seis temporadas e vai acabar também na sexta temporada. Então são dois ciclos que se encerram de séries que eu amo muito e que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer. Então eu decidi aproveitar esse momento de encerramento de ciclo pra trazer um pouquinho mais sobre essas séries aqui pra vocês. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre The Bolt Type e também sobre Younger. Como eu já falei, tem vídeo das duas aqui no canal, mas faz muito tempo esses vídeos. A minha relação com as séries também mudou com o passar do tempo, eu acho que eu só gostei mais e mais delas com todo o tempo que passou. Então eu decidi falar sobre elas e indicar pra mais pessoas, porque afinal na época que eu fiz esses vídeos tinha muita gente que ainda nem tava aqui. E agora a gente tem muito mais gente, então aproveito pra falar sobre elas. E inclusive agora as duas séries estão disponíveis no Brasil, o que é uma ótima coisa, então assim, é só sucesso. Então vamos começar falando sobre The Bolt Type. The Bolt Type vai estrear na Netflix no dia 8 de maio e a quinta temporada da série vai estrear lá nos Estados Unidos também em maio. A gente ainda não sabe como vai ser a chegada da quinta temporada aqui no Brasil, mas agora que os direitos da série estão com a Netflix, eu acredito que a gente deve ver a quinta temporada chegando um pouco depois dela terminar de passar lá nos Estados Unidos. Assim como acontece com algumas outras séries, como Good Girls, como fazia também com Jane the Virgin, né? Então um tempo depois que ela termina de passar lá fora, eles trazem aqui pro Brasil e entram direto no serviço de streaming. Espero que isso aconteça e se isso acontecer, imagino que lá pra final de junho, começo de julho, a gente deve ter a estreia da nova temporada de The Bolt Type e eu espero muito que seja isso, porque eu tô muito ansiosa, especialmente por ser a última temporada. The Bolt Type vai contar a história de três amigas, a Sutton, a Jane e a Cat, e as três trabalham numa revista juntas. Cada uma delas tem um papel dentro da revista, né? Então a Cat trabalha com mídias sociais, a Jane é escritora, né? Então ela faz as matérias e tudo mais e a Sutton, ela é secretária de uma moça que trabalha com moda, porque o sonho dela é trabalhar com moda. E lá na primeira temporada a gente vai conhecer as três, elas já são amigas e cada uma tem algum tipo de ambição diferente, né? Então a gente vai mergulhar não só nos dramas pessoais delas, de relacionamentos e tudo mais, mas também nos dramas profissionais. Essa série é especial pra todo mundo que assistia o Diabo Veste Prada e sonhava com um dia, né, trabalhar num lugar super glamuroso, como é o lugar que rola lá no filme. E aqui a gente tem algo um pouquinho mais atualizado. Então a revista da série, ela é baseada na revista Cosmopolitan, inclusive na primeira temporada tem uma capa da revista que é da Demi Lovatsky, que é igualzinha a capa da Cosmopolitan, que saiu de verdade da Demi Lovatsky. Inclusive eu tenho essa revista, porque eu, enfim, eu amo revistas e eu coleciono super. E eu sempre sonhei em trabalhar em revista, é uma coisa que, sei lá, a gente via, né, nos filmes e nas séries e tudo mais, e eu sempre achava muito lindo e muito glamuroso. E eu amo escrever, eu sempre amei muito moda, né? Então a gente tem aqui a Capricho, a Todatinha, eu sempre achei muito legal e eu tinha um sonho de trabalhar em revista. Acabou não acontecendo, a vida me levou pra outros caminhos e também tá tudo certo, né? Ainda rola, assim, um negócio, né? E a série, ela se passa em Nova York, então imagina, é tudo glamuroso de Nova York, mas ao mesmo tempo é muito real, né? Muito pé no chão. O que eu gosto bastante é que com as cinco temporadas, né? As quatro temporadas da série que já saíram e mais essa, a gente teve a oportunidade de desenvolver bastante as personagens, né? De entender melhor sobre elas, delas crescerem, amadurecerem. E eu acho que essa série faz isso de um jeito, assim, espetacular. É muito difícil você criar personagens femininas que sejam tão reais. E eu acho que a série faz isso de um jeito fantástico, maravilhoso. As três, elas são muito diferentes entre si. Elas têm backgrounds familiares diferentes e isso é sempre abordado na série também, né? Então a Sutton, ela é uma mulher que já teve muitas dificuldades na vida, ela tem algumas questões com a mãe dela. Então pra ela estar ali realizando o sonho dela é uma coisa muito difícil, né? Ela não é uma pessoa que nasceu com dinheiro, então ela se esforça, né? Ela luta muito pra conseguir aquilo. Enquanto que a Cat, ela já tem pais que têm mais dinheiro, que conseguem ajudar e sustentar ela. E aí em determinado momento a gente também vai ver algumas coisas relacionadas a isso, né? Ela se questionando sobre os privilégios dela e tudo mais. E a Jane, ela também é mais privilegiada do que a Sutton, por exemplo. Mas ainda assim ela tá no meio termo das duas. Eu acho que é tudo muito real, né? Eu acho que eles conseguem trazer problemas e questões reais de todas as personagens, de todos os backgrounds diferentes que elas têm e de tudo aquilo que elas almejam. Como nem sempre é a mesma coisa pra todas. Como nem sempre elas enxergam os mesmos temas, as mesmas temáticas do mesmo jeito. Então eu acho que tudo isso é muito discutido, é muito legal a gente ter três visões diferentes dentro da série, já que as três são as protagonistas. E o que eu gosto muito é que a série consegue sim equilibrar entre as três, né? Não fica uma coisa tipo, ah, é só a Jane que é a protagonista, ou ah, é só a Sutton. Não, as três realmente são as protagonistas e carregam a série juntas. E a gente vê a evolução delas gradativamente em cada temporada. Claro que a gente tem dramas de romances, né? E namoros com homens e com mulheres. Então é uma série que também fala muito abertamente sobre sexualidade, sobre se descobrir, sobre se entender. Isso é muito legal. A jornada da Cat é uma das jornadas mais legais da série. Eu acho que ela é muito importante pra quebrar alguns tabus também, quando a gente fala sobre isso na televisão principalmente. Então ela é uma série que trata de muitos assuntos muito relevantes, de um jeito extremamente sensível, de um jeito extremamente real, né? Então mais recentemente a gente teve algumas histórias relacionadas com política, com posicionamento político, com a forma com que a gente vai se colocar no mundo, como é importante a gente se posicionar politicamente muitas vezes. O que eu gosto é que é sempre muito simples o jeito que a série fala. Ela não quer complicar os assuntos, ela quer simplificar, ela quer facilitar. E no meio de tudo isso, claro, a gente vai ter todos os dramas delas no ambiente de trabalho, que também é muito legal. Eu acho que é uma série que consegue mesclar muito os desafios profissionais que elas têm com a vida pessoal e com as temáticas de cada episódio, né? Então normalmente o episódio vai ter uma temática relacionada à sexualidade, a amor, a política, o que quer que seja. E aí isso vai permear na história das três personagens. Isso é muito legal. Então o roteiro da série é muito bem feito, é muito bem construído. Eu gosto muito porque eles falam também sobre, enfim, mulheres que foram abusadas, dramas do mundo corporativo, né? Sobre abuso de poder dentro do mundo corporativo. E mais recentemente a gente também teve algumas histórias relacionadas com a morte da revista impressa, né? Que foi uma questão muito grande no mercado editorial nos últimos anos. Essa mudança muito rápida com a chegada da internet. Então isso também é abordado na série. É uma série pra todo tipo de pessoa, é uma série muito gostosa de assistir, é uma série que vai te emocionar, vai te fazer chorar. Nessa quinta temporada, gente, eu chorei assim, todo episódio eu me encontrava em, assim, baldes de lágrimas. Eu chorei muito. É uma série muito maravilhosa e eu não tô pronta pra me despedir das minhas meninas. Infelizmente vai acontecer. Foi uma jornada muito linda e eu recomendo muito, muito, muito que todo mundo assista essa série, porque vale muito a pena. Então agora a gente vai falar sobre Younger, que tem uma história parecida, mas a série tem um molde bastante diferente. Mas The Bold Type é uma série normal, então ela tem uma duração de 43 minutos por episódio. Enquanto que Younger é uma série sitcom, né? Ela é no estilo sitcom, então ela tem 20 e poucos minutos em cada episódio. Então é uma série muito rápida, vocês vão ver. Se eu dar play no primeiro episódio, quando você viu, você já assistiu 7 temporadas, você tá já em prantos porque a série tá acabando. Enfim. Então em Younger a gente vai conhecer a Liza, que é a nossa protagonista. E a Liza, ela é uma mulher de 40 e poucos anos. Ela acabou de se divorciar lá no começo da série. Ela tem uma filha adolescente e ela tá tentando se reinserir no mercado de trabalho. Só que quando você é mulher e você passa pela gravidez, você tem um filho e você é casada com um homem, tem muitas mulheres que acabam preferindo ficar em casa, criar o filho ou a filha e tomar essa decisão porque é o que elas querem. Mas esse buraco na vida de uma mulher dentro do mercado de trabalho, ele é muito prejudicial. Porque depois, não são todas as empresas que vão querer contratar uma mulher de 40 e poucos anos com a experiência de, de repente, uma estagiária de 20 e poucos anos. Então tem algumas questões que acontecem e isso é discutido logo no primeiro episódio porque a Liza está tentando encontrar um emprego, porque afinal ela está se divorciando e ela precisa ter dinheiro, né? Ela acaba se mudando pra um apartamento no Brooklyn com uma amiga dela. Ela não consegue, enfim, não consegue o emprego porque em todos os lugares ela recebe essa mesma informação, né? De que ela já é muito velha e, enfim, que tem pessoas mais novas, que estão mais atenadas, que estão já, tipo, vindo de uma faculdade, já estão dentro do mercado de trabalho há algum tempo e ela não está. E aí, frustrada com essa situação toda, ela está num bar e ela está bebendo e ela encontra um menino, que é o Josh. E o Josh confunde ela com uma moça de 20 e poucos anos. Ele está lá no bar, é um bar cheio de pessoas jovens e tudo mais e ele acha que ela tem 20 e poucos anos. E aí ela tem uma ideia, que é se passar por uma pessoa de 20 e poucos anos para conseguir um emprego. E aí ela vai como uma estagiária de 26, 27 anos e ela consegue um emprego editora de livros. E aí a história começa. Aqui na história a gente vai ter a Liza, que é a nossa protagonista. Ela vai ter dificuldade para manter esse segredo a salvo, porque, afinal, ninguém pode descobrir o que ela fez, porque, afinal, ela está inventando uma mentira, cometendo uma fraude. Mas a real é que ela acaba conhecendo a Kelsey, que é uma menina que trabalha lá também, que já não é mais estagiária. A Kelsey é interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que Hilary Duff. Inclusive, assim, a Kelsey é o meu sonho, meu sonho é ser a Kelsey, entendeu? Tipo assim, a Kelsey é o auge de tudo. Ela é linda, ela é inteligente, ela é trabalhadora, ela é estilosa, ela é tudo. A Kelsey é tudo, é uma das minhas personagens favoritas. A Kelsey é perfeita, essa personagem da Hilary Duff é tudo, 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 tudo que eu sempre sonhei. E aí a Liza vai se envolver com o Josh, mas ao mesmo tempo ela vai desenvolver uma crush pelo chefe dela, que é o Charles, que é um cara mais velho, que tem a idade dela que ela tem de verdade, enquanto o Josh é um cara que é mais novo. Então a gente vai ter um triângulo amoroso muito peculiar, feito por um jovem de vinte e poucos anos e um homem adulto de quarenta e poucos anos, né? Então a Liza vai se ver presa aí nesse drama, enquanto ela tenta manter a identidade dela um segredo. E claro, com todos os dramas e tudo que acontece também no ambiente de trabalho. Eu acho que tanto The Bold Type quanto Younger tem essa dinâmica de trazer o dia a dia do trabalho, das meninas, né? No caso de The Bold Type é a revista de moda, e aqui em Younger a gente tem essa editora de livros, então eles vão falar sobre muitos livros, temáticas de livros que a gente conhece, que a gente ouve, né? Eles mudam um pouco pra série, eles também abordam temáticas muito importantes, né? Também de feminismo, de assédio no trabalho, de sexualidade também tem bastante. Também essa coisa da idade, né? Do preconceito com a mulher, do machismo que acontece dentro do mundo corporativo. Então tudo isso acaba estando dentro da temática da série, e eles desenvolvem isso perfeitamente. Você também vai rir, você vai chorar, você vai se apegar aos personagens. Eu acho que Younger conseguiu uma coisa que poucas séries conseguem, na minha opinião, que é criar um triângulo amoroso, onde é impossível escolher. Eu acho que normalmente fica bem claro qual é o caminho, assim, e tem um triângulo amoroso, mas sempre tem um que é mais, tipo assim, ah, é mais aqui, né? Tipo, sei lá, Delena e Estelena. Putz, ah, é mais Delena, né? É mais Estelena, enfim. Independente da sua preferência, tá? Mas eu acho que a gente sempre acaba ficando muito, né? A gente decide qual é o nosso time, e a gente torce por ele até o final. Eu acho que Younger, dependendo do momento da série, qualquer um dos dois daria certo. E eu acho que é isso que é tão difícil, porque no lugar da Liza, eu não saberia escolher. E em cada momento, né? Em cada temporada, a gente vai ver também ela se relacionando mais com um e mais com o outro, e vendo os prós e contras de cada um. Então é muito difícil. Eu confesso que eu não sei o que esperar do final da série, eu não sei com quem ela vai ficar, eu não sei com quem eu gostaria que ela ficasse. Tô muito nervosa em relação a isso. Eu acho que também é uma série que cresce demais, 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 com o passar das temporadas. É uma série muito gostosa de assistir. Você pisca se assistiu tudo, você nem viu. Esse é o tipo de série que eu amo, amo, amo. Então assim, essas são as minhas duas indicações de hoje. São duas séries que eu amo demais, demais, demais. Ah, e Younger já está disponível no Prime Video, com seis temporadas. A sétima ainda não chegou, que tá saindo lá fora, e logo em seguida ela deve chegar aqui no Brasil. Infelizmente, no Prime Video só tem dublado, não tem opção legendado. Então se você prefere assistir legendado, não é lugar pra você. Mas caso você goste de assistir dublado, eu sei que tem muita gente nessa preferência, recomendo demais dar o Play Younger, vale muito a pena, é uma série maravilhosa. Então é isso, essas são as minhas duas indicações de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu uma ou outra, ou as duas. Comenta também o que você acha das séries, qual é a sua favorita, se você é Tim Charles ou Tim Josh. Enfim, comenta tudo o que vocês quiserem, vamos conversar sobre essas séries que são maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e a gente se vê no próximo. Um beijo. Obrigado. Obrigado.